Muito bem, pessoal, vamos agora estudar a Lei 5875 de 2018, que trata da Guarda Civil Municipal aqui de Bagé. Bom, o artigo primeiro apenas diz que foi criada a Guarda Civil e ela é um órgão da Prefeitura, que é subordinado ao Poder Executivo, sendo integrante da Secretaria Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana. Aqui uma pegadinha que a banca até poderia fazer na prova é afirmar que é subordinada ao Poder Legislativo. E aí está errado, é claro, porque a Guarda Municipal é um órgão da Prefeitura subordinado ao Poder Executivo. A banca também pode perguntar na prova a qual Secretaria Municipal pertence à Guarda. Ela faz parte da estrutura da Secretaria Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana. Esse é o artigo primeiro, bem introdutório. O artigo segundo já traz mais algumas informações que a banca pode perguntar na prova. A Guarda Civil Municipal é uma instituição de caráter civil, por isso o nome Guarda Civil. Qual é a pegadinha que a banca pode fazer aqui? A banca pode tentar te enganar afirmando que a Guarda é uma instituição de caráter militar. E aí está errado, porque a gente sabe que a Guarda Civil Municipal de Bagé é uma instituição de caráter civil, não é militar. Militar na segurança pública aqui no Estado, a gente vai ter a brigada militar. A Guarda Municipal é instituição civil. uniformizada e armada, seguindo as regras da Lei Federal nº 13.022, que é o Estatuto das Guardas, e também a Lei nº 10.826, que é o Estatuto do Desarmamento. E aí nós temos que a Guarda Civil Municipal, ela tem a função de proteção municipal preventiva. Ela atua na prevenção, para tentar fazer com que não sejam cometidos delitos. Essa ideia é da função preventiva da Guarda Municipal. Ressalvadas, quer dizer, respeitadas as competências da União e do Estado. É porque a União tem as suas competências, que estão lá no artigo 144 da Constituição Federal. Lá tem competências, por exemplo, da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal. E também as polícias do Estado têm as suas competências. Têm competências da Brigada Militar e da Polícia Civil. Então, a Guarda Civil Municipal, aqui de Bagé, vai atuar na função preventiva, sem invadir as competências das outras entidades de segurança pública. Então, eu resumi aqui nesse quadro para vocês as principais informações sobre a Guarda Civil Municipal que podem ser perguntadas. Quanto aos princípios, aqui, pessoal, uma provável questão de prova. Porque a banca que vai fazer o nosso concurso aqui em Bagé, adora colocar nas suas provas itens e perguntar quais estão corretos. E ela pode fazer uma questão simplesmente copiando esses princípios ou mudando algum detalhe neles. Então, vamos conhecer os cinco princípios da atuação da Guarda Civil Municipal aqui de Bagé. Primeiro, é a proteção dos direitos humanos fundamentais, o exercício da cidadania e das liberdades públicas. Claro, a Guarda Municipal vai atuar na proteção desses direitos que estão previstos na Constituição Federal. Também ela vai atuar na preservação da vida, redução do sofrimento e diminuição das perdas. Também cabe à Guarda Civil Municipal o patrulhamento preventivo. Porque com a presença da Guarda Civil Municipal, com o patrulhamento da Guarda, é possível coibir atividades delituosas. Também compromisso com a evolução social da comunidade e o uso progressivo da força. Pessoal, o uso progressivo da força é usar a força de acordo com a necessidade. Quanto maior a necessidade, mais força o agente da Guarda vai empregar. Quanto menor a necessidade, menos força vai ser utilizada. Então, os agentes da Guarda Municipal vão ser treinados para saberem como utilizar a força, para nunca utilizarem a força de forma abusiva, de forma excessiva. Porque o princípio é o uso progressivo da força. A banca pode fazer uma pegadinha dizendo que é, a princípio, o uso excessivo ou abusivo da força. O que está errado, né? Porque a Guarda Civil vai atuar sempre dentro do necessário, fazendo uso progressivo da força. Competências são aquelas coisas que cabem à Guarda Civil Municipal. E a competência geral da Guarda Civil, a proteção de bens, serviços, logradouros públicos municipais e instalações do município. É uma competência geral da Guarda fazer a proteção do patrimônio público. E esses bens abrangem todos os bens do município. Bens de uso comum, bens especiais e bens dominais. Então, é uma competência geral da Guarda proteger o patrimônio público do município de Bagé. Mas não só isso. Temos mais competências que estão listadas aqui no artigo 5º. A primeira é essa mesmo, né? Zelar pelos bens, equipamentos e prédios públicos de Bagé, inclusive podendo ser colocados guardas para fazer a segurança em prédios do município. Também é uma competência da Guarda Civil Municipal prevenir e inibir pela presença e vigilância, bem como coibir infrações penais ou administrativas e atos infracionais que atentem contra bens, serviços e instalações municipais. Então, é uma função da Guarda Civil atuar naquele patrulhamento preventivo que vai coibir e prevenir a atuação de delitos. E também, quando estiver diante de um delito acontecendo, a Guarda também vai atuar para coibir, para fazer palar aquele delito ou aquela infração. Por que aqui tem infrações penais e atos infracionais? Qual é a diferença, pessoal? Infração penal é cometida por adulto, que aqui no Brasil, pela maioridade penal, comete uma infração penal, pode cometer uma infração penal, quem tiver 18 anos ou mais. O menor de 18 anos, o adolescente, quando ele pratica um ato que, para nós adultos, seria crime, para ele é chamado de ato infracional, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente. A conduta, na verdade, é a mesma. A diferença é quem comete. Quando um adolescente comete uma conduta, que para nós adultos seria crime, para ele é um ato infracional. E se a conduta é cometida por um adulto, aí é uma infração penal, um crime ou uma contravenção. Terceira competência da Guarda Civil Municipal é atuar preventivamente e permanentemente no território do município de Bagé para a proteção sistêmica da população que utiliza os bens, serviços e instalações municipais. No momento que tem uma viatura da Guarda Municipal fazendo um patrulhamento em uma praça, ela está protegendo a praça e as pessoas que estão utilizando a praça. Essa aqui é a ideia. Também exercer competências de trânsito que lhes forem conferidas nas vias e logradouros municipais ou de forma concorrente, mediante convênio. Proteger o patrimônio ecológico, cultural, histórico, arquitetônico e ambiental do município, inclusive adotando medidas educativas e preventivas para evitar que danos sejam feitos ao patrimônio. Também prestar socorros públicos e salvamentos e colaborar com a defesa civil do município quando há necessidade. E interagir com a sociedade civil para discussão de solução de problemas e projetos locais voltados à melhoria das condições de segurança nas comunidades. E estabelecer parcerias com órgãos estaduais da União e municípios vizinhos por meio de celebração de convênios ou consórcios com vistas ao desenvolvimento de ações preventivas integradas para unir esforços. Muitas vezes, pessoal, a Guarda Municipal vai fazer uma parceria com a Brigada Militar, por exemplo, para atuarem juntos em operações e medidas preventivas. Também articular-se com órgãos municipais de políticas sociais, visando a adoção de ações interdisciplinares de segurança do município. Integrar-se com os demais órgãos do poder de polícia administrativa para contribuir com a fiscalização das posturas e ordenamento urbano. Pessoal, órgãos do poder de polícia administrativa são os órgãos de fiscalização da Prefeitura. Porque o poder de polícia administrativa é um poder que a Prefeitura tem de fiscalizar para evitar, para prevenir infrações. E muitas vezes a Guarda Civil vai ajudar os fiscais da Prefeitura no cumprimento dessa função, porque muitas vezes vai ser necessário esse auxílio. Também, pessoal, é função da Guarda Civil garantir o atendimento de ocorrências emergenciais ou prestá-lo direto e imediatamente quando se deparar com ela. Também vai encaminhar ao delegado de polícia, diante de flagrante delito, o autor da infração, preservando o local do crime quando possível e sempre que necessário. No momento que a Guarda Civil pega alguém em flagrante delito, vai encaminhar para o delegado de polícia. Contribuir no estudo de impacto da segurança local, conforme o plano diretor, por ocasião da construção de empreendimento de grande porte. Porque se vem um empreendimento de grande porte se instalar no município, isso pode trazer necessidades ligadas à segurança pública. E a Guarda Municipal vai contribuir, dando a sua opinião sobre essa situação específica. Também desenvolver ações de prevenção primária à violência, isoladamente ou em conjunto com outros órgãos do município ou até de outros municípios, ou até mesmo órgãos estaduais e federais. Também auxiliar na segurança de grandes eventos e proteção de autoridades dignatárias. E atuar mediante ações preventivas na segurança escolar. Zelando pelo entorno e participando de ações educativas com o corpo dissente, que são os alunos, e o corpo docente, que são os professores das unidades de ensino, para implantar a cultura de paz na comunidade. Também, então, tem essa atuação junto à segurança escolar. É isso, então, que nós temos. E no exercício das suas competências, a Guarda Civil Municipal pode colaborar ou atuar conjuntamente com órgãos de segurança da União e do Estado diante do comparecimento de órgão, deve a Guarda Civil prestar todo o apoio para continuar o atendimento. Bom, foi incluído aqui na lei o artigo 5º-A para trazer as atribuições do armeiro. Na nossa prova, pessoal, a banca pode perguntar quais são essas competências da Guarda que a gente acabou de ver ou quais são as atribuições do armeiro. Pessoal, o armeiro vai realizar o controle de registro, distribuição e devolução das armas, munições e todo o material pertencente à reserva de armamento. Então, o armeiro vai fazer o controle sobre o uso das armas. Também realizar relatórios sobre a situação de todo o material que está na reserva de armamento, relacionar necessidades para a manutenção dos materiais, bem como ferramentas e suprimentos necessários para organizar o armamento e também fazer a segurança do material e do pessoal envolvido no seu manuseio. Também cabe ao armeiro propor normas e medidas visando, buscando o aperfeiçoamento da manutenção orgânica do armamento. Não vai permitir a presença de pessoas não autorizadas lá onde estão as armas. Fiscalizar e realizar a manutenção, sempre que necessário, das manutenções e do armamento da guarda. Organizar e arquivar as fichas de manutenção preventiva, mensal e semestral. E inspecionar frequentemente a reserva de armamento e todos os seus itens. Comunicar ao superior imediato, logo que tomar conhecimento, as ocorrências do documento relativas às atividades da reserva de armas e material bélico. Controlar a existência e o estado da munição, organizando e mantendo em dia um fichário do movimento das munições por lote de fabricação. Também o armeiro vai auxiliar na elaboração de especificações técnicas e termos de referência para compras de material bélico e equipamentos táticos da guarda. E também vai desenvolver outras atividades necessárias para o cumprimento das suas atribuições. Então aí, as atribuições dos armeiros. Bom, agora nós temos no capítulo 4 a divisão de cargos aqui da guarda civil municipal. A gente tem hoje na lei 50 cargos de guarda civil, 2 cargos de armeiro e 4 funções de subinspetor. Esses são os cargos da estrutura aqui desta lei. Quem recebe função gratificada, como a gente viu lá no regime jurídico dos servidores, recebe um valor a mais todos os meses. Mas só recebe esse valor enquanto estiver no desempenho da função. Porque o parágrafo 2º estabelece que a função gratificada não será incorporada ao vencimento. Quer dizer, o servidor designado por uma função gratificada, de subinspetor, por exemplo, só vai receber pela função enquanto estiver nela. Quando trocar o subinspetor, ele vai deixar de receber. Bom, e nos primeiros 4 anos de funcionamento, a guarda pode ser dirigida por profissional estranho ao seu quadro. Passado esse prazo, não pode mais. Então, essa é uma regra que todas as guardas utilizam. Quando a guarda municipal é implantada, como ainda não tem um quadro de servidores da própria guarda, no começo ela pode ser dirigida para o profissional de fora. Depois, a ideia é que as guardas municipais sejam comandadas por membros da carreira. Então, quem faz concurso agora para a guarda municipal pode ser que dentro de algum tempo esteja comandando a guarda. É isso que nós temos, então, de mais importante nesse artigo 6º, que traz essas regras sobre os cargos aqui da carreira. O próximo capítulo trata das classes da carreira. Nele, a gente vai conhecer melhor como funciona a carreira da guarda civil municipal. Sobre ele e demais artigos, a gente vai continuar conversando no próximo vídeo. Dá um clique que eu já volto. Até logo. Legenda Adriana Zanotto